Olá amigos, este é mais um vídeo de automação de carro. Já tenho um vídeo no canal sobre esse assunto porém estava em inglês. Agora compartilho com vocês os comandos de voz em português. Utilizei a placa NodeMCU e o aplicativo Blink em conjunto com IFTTT e também o Google Assistante. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fiquem com Deus. Ligar ignição Ok, ligando ignição Ligar o carro Ok, ligando o carro Desligar o carro Ok, desligando o carro Ok, ligando o carro Ok, ligando o carro Ok, ligando o carro E assim Obrigado.